Estamos de volta com Cidade Alerta, que era a Natália Mendonça, enchendo o nosso telão, porque a polícia prendeu dois motoristas de aplicativos suspeitos de tráfico de drogas. Natália Mendonça, o pessoal tá acostumado a mexer com pó, com a maconha, com o crack, com tudo quanto é coisa. Exatamente, Silvia. E essa prisão, na verdade, essas prisões aconteceram depois daquela abordagem de rotina. O pessoal do CPE tá aqui, Tenente Luiz é quem vai falar com a gente. Tava até perguntando pra ele aqui o que chama a atenção ali na hora de uma abordagem. Vou até pedir pro senhor repetir aqui. É o famoso quem não deve, não teme. Ali o cara já olhou torto pra polícia e já sabe que tem alguma coisa errada, né? Boa noite. Boa noite, boa noite, Silvia. Boa noite a todos os telespectadores. Isso mesmo. A gente, com o decorrer do tempo, a gente vai, por fazer esse tipo de serviço, a gente vai criando uma certa experiência nesse aspecto aí. Eu diria que se nós fizéssemos aí um estágio com mães, talvez, esse tempo diminuir muito, porque uma mãe... Ela tem muito pra ensinar, né? Isso, a mãe sabe bem a hora que o filho tá fazendo uma arte. Mas o fato é que, durante o patrulhamento, no decorrer do patrulhamento das equipes do CPE, eles avistaram o indivíduo em um veículo, ali nas proximidades do... do empregado do Garavelo. E, pelo comportamento dos ocupantes desse veículo, chamou a atenção das equipes do CPE. A equipe que estava ali, imediatamente foi feito a abordagem, procedida a abordagem, e no decorrer da conversa ali com esses indivíduos, foi encontrado essa droga e eles eram um motorista do Uber e um outro indivíduo, comparsa dele, que se fazia passar por passageiro. Estavam disfarçando? Estavam disfarçando. E aí, quando a equipe fez a busca interior no veículo e depois achou essa droga, aí eles acabaram confessando que realmente estaria ali pra poder praticar esse crime previsto no artigo 33, a lei de tóxicos. Algum dos dois já tinha passagem pela polícia? Sim, eles... um deles já tinha... a gente já... já tinha percebido a passagem, a gente constatou a passagem com eles. O outro estava tranquilo. A polícia sabe o que ele ia fazer com essa droga? Onde é que essa droga seria entregue ou vendida? Eles... hoje eles estão fazendo esse tráfico de forma aleatória. Ou seja, eles estão usando muito moto-taxista, aliás, os... desculpa, moto-taxista não, os entregadores de iFood, está sendo muito usado pra esse tipo de entrega. E o Uber também, porque eles acreditam que Uber não chamaria tanta atenção pelo fato de ser comum você ver o tanto de Uber circulando e trabalhando pela cidade. Mas os olhos dos patrulheiros aí não passam despercebidos esse tipo de pessoa, não. Com certeza. O tenente continua por aqui, a equipe toda, Silvia. Daqui a pouquinho a gente vem com mais assunto, mas reforçando tudo isso que ele falou, é interessante a gente perceber que cada vez mais a gente noticia isso, né? Motoristas de aplicativo, motoristas de aplicativo de comida, como ele disse aqui também, às vezes é pai de família, tá querendo ganhar um dinheirinho extra ali, mas fazendo coisa errada não pode, né? Vai preso, fica com a ficha suja ali, depois não consegue nem emprego, né, Silvia? Não são só os motoristas de aplicativo, né? De entregas também, a gente tem visto quantos assaltos acontecendo por meio desse pessoal e o transporte de drogas, como mulas. Muito obrigada pela sua participação, Natália, eu já volto contigo, viu?